Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Isso! Hoje eu tô aqui com a Manu, querida, minha convidada, que vai me ajudar a gravar o vídeo, né Manu? E o Pocoyo! E o Pocoyo também! No vídeo de hoje eu trouxe uma ideia muito legal pra vocês, que é como utilizar fotos na decoração. As fotos trazem normalmente boas lembranças pra gente. Tem fotos que a gente tira com os amigos, com a família, fotos de lugares legais, de paisagem, né Manu? A Manu gosta bastante de foto. Então a gente pode usar essas fotos e deixá-las por perto, pra ajudar a decorar os ambientes e pra gente ter essas boas lembranças sempre com a gente. Então pra conferir as ideias de hoje é só continuar assistindo! Essa primeira ideia é um pouquinho mais séria, um pouquinho mais formal. As fotos são usadas todas em preto e branco, em molduras todas pretas. Dá pra você fazer uma composição na parede, assim, mais retinha, toda quadradinha, ou de forma mais aleatória. Mas assim você cria uma galeria sua de fotos, dá pra colocar nos principais momentos da família, fotos de viagens. Essa segunda ideia eu adoro, tenho vontade de fazer alguma coisa assim na minha casa. A ideia é você criar varazinhos de foto, prender as fotos com o pregador e misturar junto com elas pisca-pisca. E dá pra fazer também outras formas de varalzinho. Olha que bonitinha essas duas ideias. Uma é um varalzinho mais convencional e as fotos estão todas padronizadinhas com essa moldurinha branca. E a outra ideia eu adorei também. São toquinhos de madeira presos na parede e os varazinhos são verticais. E as fotos ficam todas alinhadas uma acima da outra. E você pode também criar alguns suportes mais inusitados pras fotos. Como por exemplo, essa moldura que dentro dela tem os varazinhos pra você colocar as fotos. E essa outra tela, que aí dá pra você misturar fotos com recados, com frases que você gosta. E papeizinhos do dia a dia. E pra finalizar, essa é pra quem não tem medo nenhum de ousar. Dá pra fazer um papel de parede, cobrindo todinha ela com fotos. Você pode fazer isso colando as suas fotos direto na parede e fazendo uma composição, usando todas as suas fotos. Ou você pode pegar todas as fotos e mandar fazer um adesivo vinílico. Assim você já cola ele direto na parede, ele já é inteiro e já tá com todas as imagens ali. Ou você pode colar as fotos na parede e ao redor delas e ir desenhando moldurinhas dessas bem fofinhas, com desenhos diferentes, que fica uma graça. É isso aí gente! Essas eram as ideias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que se inspirem a usar mais as fotos de vocês na decoração. E me contem aqui nos comentários se vocês têm outras ideias, se tem outras formas que vocês gostam de usar as fotos. Se vocês gostaram do vídeo, clica muito no like pra me ajudar a divulgar, pra eu saber o que vocês acharam. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E se vocês ainda não são inscritos, se inscreve aqui no canal pra eu ser notificado e acompanhar sempre a primeira mão. Um beijo, até mais e tchau tchau! Tchau tchau! Um beijo! Isso aí, tchau! Se vocês gostaram do vídeo, clica muito no like pra me ajudar a divulgar. Não, eu queria ouvir o estragueiro porque eu queria desculpar. Tchau!